Fala, querido estudante! Seja muito bem-vindo a esse canal. E nesse vídeo eu quero responder a uma pergunta que um inscrito deixou aqui na nossa comunidade. É o Caio Franco. Ele pergunta o seguinte. Vou deixar uma sugestão caso um dia precise. Poderia fazer um vídeo para quem tem dificuldades de estudar por PDF? Porque atualmente é a opção mais viável devido à disponibilidade de materiais gratuitos na internet. Porém, muitas pessoas perdem a concentração e ficam divagando pelo YouTube, sites de notícias e acabam perdendo a concentração. Qual a sua sugestão para otimizar da melhor forma possível isso? Primeiramente eu quero agradecer ao Caio Franco por ter enviado a sua pergunta. E se você quiser fazer a mesma coisa que o Caio fez após esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua dúvida? Qual é a dúvida que você quer que eu responda para você? Deixa aqui embaixo com o seu nome, porque no próximo vídeo talvez possa ser a sua pergunta que eu possa estar respondendo aqui nesse canal. Beleza? Sem perder tempo, vamos responder a pergunta do Caio Franco. Bem, para você que estuda por PDF, eu tenho três dicas importantíssimas para você conseguir otimizar o seu tempo e realmente se concentrar no momento que você estiver estudando. Primeira dica, escolha um PDF correto. Eduardo, como que eu vou saber que o PDF é correto? Hoje em dia eu estou em muitos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. E vira e mexe, eu estou observando que estão compartilhando dentro desses grupos. E a maioria das pessoas, elas disponibilizam links, né? Para você poder baixar o PDF, seja no Google Drive ou no Mega. E a pessoa baixa lá. E quando ela abre o PDF, ela observa que não está totalmente atualizado e até mesmo esse PDF não está completo, né? Está faltando conteúdo dentro desse PDF. E o que a pessoa faz então? Ela, para buscar complemento desse PDF, ele vai em sites de notícias, vai no Folha Dirigida, começa a acessar outros links, vai no YouTube, vai no Google, vai em tudo que é site. E com toda essa procura, o aluno acaba perdendo muito tempo. Então, o que eu te aconselho? Procure fontes, principalmente de cursinhos preparatórios online, que são confiáveis e atuais. Não adianta você estudar por materiais desatualizados ou materiais que você precisa complementar com outra fonte de conhecimento. Porque você vai perder muito tempo, ok? Então, essa é a primeira dica que eu gostaria de passar para você. Procure materiais corretos, tá? Com a sua realidade e o seu edital. Uma segunda dica bem legal que eu gostaria de passar para você é o seguinte. Faça o download do PDF, ok? Imprima ele e faça uma encadernação. Montando assim a sua apostila através do seu PDF. PDF, não se limite apenas em estudar, né? Ler o PDF de forma digital. No seu celular, no tablet, na tela do computador. Até porque, eu vou te perguntar uma coisa. Se acabar a energia, como que você vai conseguir estudar? Ah, Eduardo, não sei. Lógico que você não sabe porque você não tem de forma manual. É muito importante você não ter o material em PDF somente na forma digital, mas também de forma impressa, manual. Porque você consegue até mesmo riscar, fazer os seus gatilhos, colocar setinha, coração. Você faz o que você quiser com o material impresso, ok? Então, essa daqui é uma dica muito importante e muitos alunos não dão a mínima importância. Uma terceira e última dica, mas não menos importante, é que você deve desligar a internet no momento que você estiver lendo o seu PDF. Mas, Eduardo, eu assisto a videoaula lendo o PDF. Você está errado. Você está... Ah, Eduardo, como que você está falando que eu estou errado? Ou você assiste ou você lê. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e ganhar, né? Ter muita produtividade nas duas coisas. Ou você presta muita atenção naquilo que o professor está falando. Ou você presta muita atenção naquilo que você está lendo. Então, no momento da leitura, desligue o Wi-Fi, desligue o celular, desligue tudo aquilo que possa transmitir você a outros conteúdos na internet. Uma outra coisa que você pode estar fazendo também para complementar essa terceira dica aqui, é o método Pomodoro. Eduardo, o que seria o método Pomodoro? São ciclos de estudos com intervalos de tempo. Então, em cada intervalo, tá? Você completa um ciclo de estudos e tem um intervalo. Vai em outro ciclo e um intervalo. E assim por diante, ok? Você consegue, nesses momentos de intervalo, entrar nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, ver realmente o que está acontecendo na internet, site de notícia, mas durante esses cinco minutos. No momento que você estiver estudando, você precisa mandar um estímulo para o seu cérebro para ele entender que você vai ter uma recompensa ao término de cada estudo. Por isso que é importantíssimo você fazer esses ciclos comparadas e realmente fazer aquilo que você deseja, que é entrar na internet. Mas no momento de estudar, estudar. No momento de você entrar na internet, é no momento da internet, ok? Bem, então essas daqui foram as três dicas que eu gostaria de passar e respondendo também a pergunta do nosso inscrito aqui no canal. Se você tiver alguma pergunta também, agora é a hora. Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para que a nossa comunidade cresça cada vez mais, beleza? Um forte abraço para você, ótimos estudos, pode contar comigo. Até mais!